E aí, pessoal, beleza? Agora vamos seguir nossa jogatina do International Superstar Soccer Deluxe, hoje Brasil e Bélgica. Já conseguimos aquela minha div, né, do gol de cobertura, vamos tentar fazer uma partida bem bacana agora. Confere o Password, tá ficando cada vez mais divertido anotar ele, daqui a pouco chega o Password todo aí, uma desgraça. Vamos selecionar o nosso squad, vamos trocar o Rooka, o Rooka tá cansado de botar o Ribeiro, esse goleirinho da Silva, cara, vou trocar o da Silva, vamos poupar ele, opa, vamos trocar pelo Souza. Hoje nós vamos fazer uma audácia, vamos tentar vencer sem o Aleixo. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos botar o Fontana, aí vamos organizar o Gomes, já tá na meia, vai depender tudo do Gomes, do Beranco e do Fontana dessa vez. Vamos arrumar nessa formação, 3-4-3, padrão. A formação ainda não mexe, hoje o desafio é ganhar sem o Aleixo. Muita gente vai dizer, ah, mas olha, não, a Aleixo faz diferença, rapaz, ela é muito, muito boa. Deixa aqui, vamos chegar no telão, 16 horas. Hoje nós vamos pegar o desenho que eu não sei o que é. Um é a galinha, o outro é o bagulhete. Vamos ver. Galinha. Vamos ver se eu vou pegar campo ou bola. Ó, vou começar com a bola pro lado errado. Não é o que eu gosto de começar, mas vamos ver. Vamos fazendo o teste aqui. Eita pomba, como é que essa Bélgica não vai encrespar muito pro nosso lado? Eita pomba, achei que ia dar um carrinho limpo na bola, o Cícero levantou o cara ali. O Luiz, o Belga, vamos seguir com a nossa... Estamos na quarta de final, né, semifinal, sei lá, que é... Não, é quarta de final do torneio internacional. Estamos chegando na finaleira. Ainda não tivemos, vamos supor assim, um adversário tão, tão complexo, né. As habilidades dos nossos adversários ainda estão tranquilos. Ah, droga, perdido... Ah, perdido o mesmo lance, rapaz. Ela veio ali, me dibrar de novo. Ah, no foul. Aí, agora vamos cruzar na área. E cabeçal, aí. Eita, pomba, errei de novo. Eita, rapaz, cadê os atacantes de novo? Vamos lá, Fontana, Beranco e Gomes, é com vocês. Dibrou, dibrou, ai. Aí, peguei de volta. Aí, vamos cruzar na área. Olha o gol de cinto, de cobrida. O improvável acontece, rapaz. O gol de cobrida bem pertinho do goleiro, olha ali, viu. Falem que o gol de cobrida não existe. Existe. Os jogadores se abraçam ali. Nem vi quem é que fez gol. Acho que foi o Fontana. Fontana não desistiu do lance. Tentei ali, tentei bem pertinho do goleiro. De cobrida, galera. Daí foi a bola. Olha ali, rapaz. Eu passei tantos trabalhos nos outros. Hoje que eu nem queria. Hoje que eu nem queria, saiu. Eita, pomba. Esse Gilmonte aí. Sai. Pega o carrinho. Dá o carrinho nesse louco. Ah, tô me dibrando sozinho. Eita, pomba. Ah, que bugagem. Vamos tomar conta desses caras. Não, sai daí. Tira daí. Tira daí, mulher. Tira daí. Não acredito. Tomou um empate desse timezinho fuleiro. Não. Não. Agora, olha aí, viu? Um provável que tá acontecendo, rapaz. É gol de encobrida sem querer. Sem querer querendo, né? A gente tentou. Tomamos gol da Bélgica. Tá um. Só que falta. Seremos eliminados? Antes de chegar, pelo menos, na semifinal. Confira os episódios anteriores. O próximo. Cruzou. O goleirinho se atravancou na bola. A bola de pedido é feita de direto. Olha aí, rapaz. Vamos ver se vocês estão falando que o Alejo não faz falta, rapaz. Que o Alejo é psicológico. Cadê? Vou ter que resgatar o Alejo. Não é possível. Tomamos a virada nesse timezinho da Bélgica. Tensão, tensão, tensão. Tomamos a virada. Vai aparecer no telão. Não, é a máquina desgramada, rapaz. Olha aí. Tomamos dois anos nesse time. Alejo no segundo tempo. E agora, rapaz? Vou ter que... Vou arregar. Aí. Ah, mardito. Cruzou. Ah, não acredito que rebote. Ah, fala sério, cara. Cadê? Cadê meu time? Cadê meu time? Ah, rapaz. Vou tomar o terceiro, não acredito. Cadê? Cadê a minha zaga? Ah, cortei o cruzamento. Ah, perdi. Olha, esse passo foi bonito. Foi totalmente aleatório e sem querer, mas foi bonito. Ah, não acredito. Não acredito que eu tô errando os botes. Aperto o sininho, não disse. Olha ali o desespero pegando, rapaz. Eita, como é o cruzamento mal feito, rapaz. Vamos virar o primeiro tempo perdendo. Será esse o fim da jornada brasileira? Ah, não acredito. Tirou da cabeça do meu atacante, rapaz. Ah, não, não, não. Não pode ser. Não pode ser o fim da jornada brasileira. Tirou da cabeça, cara. Olha, uma bicicleta, cara. Esse Gomes tá muito louco. Ele tá chapado. Que eu dei. Ah, meu Deus do céu. Tá muita tensão. Ah, não cruzou, desgrava-meleira. Vou perder, não acredito. Mas vocês podem pegar o meu. Tem que virar empatado esse primeiro tempo. Ah, que bom. Tô errando, gatão de carrinho. Tô errando, gatão de carrinho. Não tô muito tempo. Tira daí. Ah, goleiro. Goleiro. Tira que sair, goleiro. Rapaz, bugou teu goleiro. Ah, não, rapaz, tô com o goleiro. Reserva, até que eu te reserva. Eu tô perdendo o primeiro tempo. Vou tomar o terceiro. Tira. Será que dá tempo do último contra-ataque? Não, deu tempo. Rapaz. 2 a 1. Complicou. A Bélgica teve mais volume de jogo. Mais chute a gol. Não adiantou essa estratégia. Vamos fazer um. Vamos fazer uma. Uma mexida. Vamos botar os titulares de volta. Não adianta. Qualidade em primeiro lugar. Vamos lá, Alejo. É com você, até. Não tem outro. O pêndulo do Alejo. Corre. Cadê o de Arsenal? Não posso tomar o terceiro, senão eu não busco mais. Ah, droga. Tira daí, tira daí. Preciso engatar um contra-ataque. Tira no meu time. Olha ali. Olha quem veio salvar. Olha quem veio salvar. Olha quem veio salvar. Alejo. Alejo empata o jogo. Estamos na briga ainda. Vamos, tocou para Alejo. Cortou na linha do pênalti. Debrou o goleiro, mandou. Partida dura. Partida emocionante. Esse time da Bélgica não é um timezinho qualquer. E aí, vamos tirar. Vai para o mato, que o jogo é de campeonato. Se a gente conseguir catar essa lateral aqui, a gente está bem encaminhado. Ah, o maior dia, está me dibrando. Ah, não. De aí, eu me atrapalhei, rapaz. De aí, eu acreditei que estava com a bola. O cara fez uma jogada tão bugada. Ah, rapaz, está me dibrando. Cadê o meu direcional? Bom, que ele cruzou em cima do jogador dele mesmo. Aí. Vai Alejo. Vira o jogo, Alejo. O cara tem que sair do banco para resolver as paradas do time, rapaz. Volta para o Pelão abraçando. Se tu fizer mais um, tu volta para o Pelão comemorando. Replay. Cícero. Alejo cortou. Virou no diagonal. Até o intervalo. 3 a 2. Jogo duro, jogo duro. Não dá para dar brecha, senão esse timezinho empata de novo. Esse timezinho não é mobilização, não. Vamos, vamos, sai. Ah, interceptou. Se é no Campeonato Brasileiro, ele diz, interceptou. Cadê? Eu preciso. Ae, agora vai. Eita, pomba. Vai sair, vai sair. Tira dae, tira dae. Tira dae. Segura, galera. Vai. Ae, agora vai. Contra-ataque fulminante. Contra-ataque fulminante não acabou ainda. Eita, pomba. Errei o Fakuzá. Sai. E chão. Alejo vira e empanha. E agora vai aparecer um telão, rapaz. Abre os braços, Alejo. Vai para a galera. Indiscutivelmente. Tem uma Alejo dependência. Nesse timezinho aqui, rapaz. Você está pensando o quê? É multi-habilidade para um jogador solo. Ele brigou no meio de dois zagueiros. Cortou para a diagonal. Mandou na travessão. E eu tenho. Mas ainda não podemos descuidar, rapaz. Esse timezinho aí virou para cima de mim. Ele estava 1x0. Em qualquer momento, ele experimentou de novo. Ela está vindo também. Ah, margatou de novo. Agora vai. Eita, pão. Agora vai para ele de novo. Não, cadê meu goleiro? Cadê meu goleiro? Cadê minha zaga? Cadê alguém? Ah, aí, rapaz. Não dá para amolecer. E Koster diminui a diferença. 4x3, rapaz. A Bélgica está encrespando a situação. Estão vendendo caro. Essa classificação para a próxima fase, rapaz. Meu goleiro não conseguiu buscar. Agora é questão de... Parar de errar esse passezinho, bobo. É. Não, acho que não era a hora de fazer essas brincadeiras de gol de cobrida, rapaz. Já fiz um make sem querer. Não tivesse saído aquele gol de cobrida. Vai, Gomes. Vai, Gomes. Golaço. Que alívio, Gomes. O goleiro espalmou. A bola foi indo morrendo devagarinho, devagarinho. Gomes cortou para a diagonal, demorou para chutar. O goleiro espalmou. Ela ficou indo bem devagarinho no cantinho da trave. 5x3, 2x de diferença de novo. Conseguimos roubar a bola. Passezinho mal feito, mas tudo bem. Roubamos a bola de novo. Olha o gol! Gol meio aleatório, mas saiu. Rapaz, Gomes foi na luta, foi na determinação. Fez o cruzamento errado. Quando o jogador da Bélgica foi cortar e metemos de um chutão de primeira, rapaz. O goleiro nem esperava. O goleiro pegou a bola e foi passar. Já engatamos um chute. Agora tem um pouquinho de tranquilidade. 6x3. 6x3. Esse time da Bélgica não é bobo. Estou sentindo que vai tomar mais um gol ainda. Tira da erra. Tira da erra, rapaz. Tem que engatar um contra-ataque. Aí, gol, kick. Manda para lá, manda para lá. Não dá chance nem de se recompor direito. Acorda aí, acorde aí, acorde aí. Achei que o Aleix ia conseguir driblar. Tomou-lhe uma do goleiro, rapaz. Aquela era pênalti. Claro, claríssimo. O placar não caiu no carrinho. Eita, tira daí. Tira daí. Eita, cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Tá, agora é tentar fazer eles perderem tempo. Consegui, mano. Nossa, rapaz. O placar foi 6x3. Parece que foi uma grande coisa, mas foi dureza. Viramos o primeiro tempo perdendo. Não fosse o Aleixo. E o Souza, o The Souza que voltou. Olha ali. Eles tiveram quase uma quantidade de chutes. Praticamente a mesma que a nossa. 6x3. É a habilidade técnica, a genialidade do Aleixo que nos salvou. Agora a gente vai para a semifinal. Espero que vocês tenham curtido esse sofrimento que eu passei aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a série, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho